É final de semana É final de semana Tô chique e bacana Dou um toque nos parceiro Que hoje a noite é sampla Só no whisky Red Bull Só pra ficar surro Cabelo arrepiado do estilo mascajado Nós fecha os camarote As mina entra em choque Quando vê os malote Porto bonde vai patrocinar Pois olha só os carro Importado e dois mais caro Pois vem que a firma é forte Até mansão em Guarujá Nem bloco pra cabana Então vem tirar uma lambra Curtir com os parceiros Com os meninos Você tá aí Então vem Vem Contar notas de cem Anda no Citroën Tornar top de linha E forgar de mil e cem Vem Contar notas de cem Anda no Citroën Tornar top de linha E forgar de mil e cem Vem 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 É final de semana Tô chique e bacana Dão toque nos parceiro, que hoje a noite é sampla Só no whisky, Red Bull, só pra ficar surro Cabelo arrepiado, do estilo mais cajado Nós fecha os camarote, as mina entra em choque Quando vê os malote, pois o bonde vai pra assassinar Pois olha só os carros, importado e dois mais caro Pois vem que a firma é forte, até mansão em Guarujá Neblo, Copacabana, então vem tirar uma lambra Curtir com os parceiros, com os meninos, você tá aí, então vem Vem, conta notas de cem, anda no cito, vem Tô na top de linha e forgar de mil e cem Vem, conta notas de cem, anda no cito, vem Tô na top de linha e forgar de mil e cem Tau na top de linha e forgar de mil e cem Tau na top de linha e forgar de mil e cem Anderson Sávio do MK Tá fechadão aí, moleque